Bom, caros amigos do Arquivo essa semana mostra que 2020 está longe de acabar e a gente está em 2021, janeiro vocês estão vendo esse vídeo em fevereiro de 2021, mas a gente está em janeiro e parece que 2020 não acaba a última grande notícia da semana foi o fim do Domingão do Faustão que vai até o final desse ano e depois será apenas memória fim, acabou, entra na história dos grandes programas de televisão da história do Brasil e para falar desse momento importante desse momento que chocou muitas pessoas, pegou todo mundo de surpresa eu trouxe um dos homens mais importantes da história aqui atual, da mídia que é Chico Barney e ele pode falar com prioridade sobre o Domingão do Faustão e para conduzir essa conversa aqui comigo claro, meus dois amigos, José Vitor Haque Reinaldo Maximiano dois grandes pensadores mas que também amavam amam o Domingão do Faustão e Chico, antes de tudo eu queria te agradecer por ter aceito o convite e por sempre estar falando comigo de uma forma bacana carinhosa pelo trabalho do arquivo o resgate queria te agradecer por isso também e te agradecer por ter colocado o seu tempo no momento que a gente está vivendo fim do Domingão do Faustão Marcos Mion fora da Record e Big Brother Brasil você estar aqui é muito importante então, Chico, valeu muito obrigado eu que agradeço o convite porra, pra mim é puro prestígio sou um grande fã de todos os envolvidos aqui e estou muito feliz de poder trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que muito nos interessa que estamos aí muito interessados em debater ô Chico, fala pra mim aqui, pra gente a sua opinião a respeito do impacto que vai ter digamos assim não só apenas na televisão mas no cotidiano um domingo sem Faustão sem Domingão do Faustão o que você acha que vai ser? como é que vai ser isso? é duro isso porque é um é uma via de mão dupla assim nós que já vivemos bastante mas não o suficiente a gente é muito apegado o mundo está em transformação constante as coisas duram cada vez menos tempo um programa como o do Faustão 32 32 anos 32 anos no ar uma figura que as coisas que ele faz são muito parecidas com o que ele já fazia no perdido então vai mais tempo pra trás é uma persona é todo um programa baseado em uma persona que é um negócio que não existe mais então mais do que o fim do programa em si eu acho que ele é um momento muito importante de transformação da televisão brasileira na esteira da televisão mundial desses produtos que precisam ser diluídos e passar em streaming servir no YouTube e sei lá o que então acho que é um ponto de virada muito louco muito intenso e muito forte pra nós que já estamos aí com mais de 25 anos porque na real na real duas semanas depois ninguém mais vai estar nem aí com porra de Faustão nenhuma eu vou ficar triste eu vou ficar triste ainda um tempo vou ficar porra onde estão as bailarinas o que aconteceu com o cara lá mas as coisas estão mudando muito rápido e as pessoas se importam cada vez menos não vai ter sabe não vai ter manifestação na Paulista contra o fim do Faustão infelizmente a gente pode combinar eu tô dentro mas eu chego até uma coisa interessante eu na Folha hoje na Ilustrada falou do lançamento do documentário do Chacrinha eles até colocaram que junto com o Faustão com o fim do Domingão do Faustão se acabam os grandes programas populares né aquele auditório que a gente digamos nós aqui conhecemos muito bem Gugu aí a gente coloca o próprio Silvio Raul Gil enfim você acredita que acabou mesmo não vai ter mais aquele programa de auditório que a gente tá acostumado a ver é formato mesmo é tipo Rodrigo Fara essas coisas que vão tá no lugar acabou mesmo eu acho que já acabou né eu acho que a gente tem o Faustão já muito diferente do que era é muito mais engessado do que já foi com não é não são mais quadros são formatos que preenchem aquele programa né não tem mais e aí é papo de véio mesmo pô sexolândia né o maratoma né não virou tudo é são produtões né é um negócio que não é o dança dos famosos é o show dos famosos é o Celope e e acho que o outro cara que tá no ar mas não tá a gente não sabe se volta é o Silvio Santos é era meio que os dois últimos bastiões e os dois não sei se o Silvio Santos volta ao ar esse ano ainda vamos ver como é que vai ser vacinação protocolos de segurança ele já não é mais nenhum menino né tá com 90 91 92 2 90 porra então a gente vai vendo um horizonte cada vez menor pra esse estilão né porque tá bom tem o Domingo Legal ainda com o Salso Portioli mas que é outro é outro animal já né o programa é muito diferente do que já foi na época do Gugu tem o Rodrigo Faro a Eliana mas acho que hoje em dia esses programas dão certo porque são muito baratos em certo né em certa medida né eles rendem bastante são muito longos então pô quatro horas de programa no ar tem bastante tempo pra faturar pra pra testar coisas e acho que é acho que cada vez mais vai ser formatinho a Globo tá sempre eu li em algum lugar eu não lembro qual foi que essa mudança essa provável mudança que a gente tá especulando de que vão entrar formatos no lugar não vai ter o Domingola do Mionzola não vai ter nada disso é isso só vai aumentar ainda mais a distância né conceitual da Globo pras outras emissoras do quanto que elas ainda vão tá fazendo uma TV do século passado e a Globo já totalmente inserida em outra situação isso quer dizer que nunca mais vai ter programa de auditório acho que não acho que é tudo muito cíclico também né acho que é uma ruptura radical nesse momento mas acho que acho que a gente sente saudades às vezes volta de outra forma de outro modelo com sei lá com tiktokers apresentando numa plateia virtual sei lá mas eu acho que tá nas últimas neste momento tá nas últimas o Hac eu queria que você ou o Reinaldo colocasse alguma questão pro Chico aqui fiquem à vontade também por favor eu vou explorar uma camada da questão do Faustão que eu acho que foi o que trouxe ele pro domingo e que aos poucos foi se perdendo e é uma coisa que me une umbilicalmente ao Chico Barney nós dois fomos crianças criadas num ambiente onde o nonsense era mainstream não sense como eu digo na internet é maravilhoso a gente aprendeu com o Monty Python com a Mad com as coisas que a gente via no cinema filmes da sessão da tarde a gente aprendeu essa linguagem o Chico aplica brilhantemente no trabalho dele estamos vivendo o auge do meme da Globo que surgiu graças a essa risada incontrolável dele e o Fausto era isso o programa do Fausto na Record depois na Band e o começo dele na Globo era fruto de uma linguagem popular obviamente mas com muito de nonsense e isso está se perdendo nós perdemos a Fernanda Young o Alexandre Machado não escreve mais tanto isso está se perdendo na televisão o que você acha Chico não sei se tem salvação na televisão acho que não acho que as coisas vão caminhando cada vez mais por um porra como que eu posso dizer por uma média cada vez menos nociva cada vez menos sabe provocativa nesse sentido ela é provocativa muitas vezes no sentido de polarizar de falar você quer isso ou isso mas no sentido de olha que coisa esquisita vamos dar risada eu acho que tem cada vez menos disso tudo precisa ser muito bem amarrado tudo precisa virar uma outra coisa o curioso a contradição que eu vejo eu concordo contigo mas a contradição que eu vejo é que por exemplo os memes de internet que pegam e que viralizam são os mais inocentes possíveis quanto mais alto o grau de inocentes mais pega como é que é essa contradição é porque é uma produção descentralizada o meme surge do público ele vem de cima para baixo e quando vem alguma marca ou algum programa alguma coisa tentar usar aquele meme institucionalmente ele mata o meme e como hoje é uma prateleira de produtos eu preciso criar o meu formatismo e bater na porta da Netflix da Record do YouTube do que for então quando tem essa amarração precisa passa por tantas esferas de aprovação passa por tantos olhares e vai e volta e o negócio perde a alma podia até ter um negócio lá atrás que era nonsense que era sei lá o que mas daí em algum momento alguém não entendeu ah então a gente só avisa isso daí passou mais um pouco é mas eu ainda acho que não é então é uma minha impressão não sei de porra nenhuma mas a minha impressão é que lá atrás nessa TV que estamos falando o poder era mais centralizado tinha sei lá tinha o Boni na Globo não precisava passar por 12 executivos até chegar no ok então era um negócio que se permitia mais autoral hoje em dia a gente vê essas polêmicas que saem às vezes da Netflix de porra porque que a Netflix não contrata um autor é né de pedigree de renome agora que a Globo tá liberando todo mundo porra porque tem essas esferas todas debate vai volta joga no algoritmo vê o que que salva então é é uma outra realidade e nem digo o que é melhor o que é pior eu acho que é outra realidade mesmo e sinal dos tempos sem julgamento e onde que eu me arvoro porque eu gosto mais de outra coisa é tudo cíclico também acho que em algum momento é por exemplo pra analisar hoje a gente tem uma série de produções independentes no YouTube na Twitch sabe de gente fazendo um negócio que é mais parecido com a TV de antigamente do que a TV sabe do que o Faustão hoje em dia então acho que as coisas vão e voltam não tem muito jeito até o o o Hack falou aqui de uma questão do nonsense e tudo mais eu sempre vi numa visão não sei se vocês vão concordar comigo que esse nonsense da TV antiga era muito natural não era forçado era uma coisa que vinha seja do Gugu de um jeito do Faustão ou do próprio Chacrinha estreou agora na Record o programa do Geraldo Luiz né em que ele faz uma coisa assim isso é minha opinião eu acho que é muito esquizofrênico ele mistura todos os apresentadores ele traz todas as atrações parece que você tá sabe rodando a sua cabeça de tanta coisa ele força uma situação né então eu não sei se e tudo isso temperado pela voz dele que evoca o o jornalismo policial né é uma mistura que não funcionou não é muito assim ele contando uma história tudo bem eu acho que ele manda muito bem nesse ponto mas ele queria pegar um programa de auditório e colocar cinco apresentadores ao mesmo tempo com um palco que parece que você tá num algum filme louco não dá uma coisa psicodélica assim eu acho que isso força e não dura muito tempo né Chico é porque eu acho que ele pega esse vamos dizer a premissa é boa eu adoro a premissa quando eu soube do que que ia ser o programa geral do Luís eu falei porra que coisa esquisita vamos ver o que que vai dar só que aí pra preencher aquelas duas horas de grade lá os caras sentem uma necessidade gigantesca de ter cada minuto cronometrado e isso ferra isso destrói porque não era assim o auge do Ratinho o auge do Faustão o auge do Gugu era o tempo das coisas acontecendo não era o tempo do espelho da escaleta do programa então isso faz toda a diferença e aí eu não sei se o Geraldo Luiz não tem a liberdade ou se ele não tem o interesse eu acho que ele é um um bom comunicador acho que ele teria capacidade mas em contrapartida cada notícia que a gente ouve é que a Record é muito é muito dura né ela é muito assim não sei se alguém aprova as escaletas sabe ó a escaleta tá assim segue essa porra senão senão vai visitar o Mion então não sei como é que é mas eu acho uma pena porque é uma boa premissa com um bom comunicador porque o Geraldo Luiz ele tem essa coisa esquisita de ser repórter policial mas que sei lá combina acho que tem a ver sabe ele gosta do populacho ali e mas eu fiquei bem frustrado porque eu acho que foram dois ao ar né os dois tinham muita coisa não tinha um respiro assim no primeiro ele levou o Dedé Santana tirou o Dedé Santana de Balneário Camburo e o pobre coitado ficar sentado no palco porra é sacanagem ontem ele eles chamaram o Botini porque o Botini foi revelado pelo show de calouros e a temática toda era Sônia Lima Wagner Montes e o show de calouros que inclusive eu aprovo né é a minha formação a minha formação cultural é essa fui ler depois e o Botini foi bruscamente interrompido porque acabou o tempo do programa então é o que o Chico falou falta essa fluidez essa coisa essa ginga que havia antigamente né aqueles programas eram bons porque ninguém estava nem aí para a escaleta pode falar o Chico tem uma uma coisa que eu acho interessante que é assim o Faustão entra em cena o Fausto Silva entra em cena ali nos anos 80 84 pegando essa essa parte até entrar na Globo ali pode é 89 90 89 que é um período interessante assim na televisão brasileira porque é um período que vai coincidindo com o fim da ditadura militar até o fim dos instrumentos de censura com a Constituição de 88 né então assim também marca ali a entrada da MTV do Brasil uma linguagem videoclipada que vai chegando nos programas de televisão inclusive nas novelas dentre elas a que você mais gosta que é o Baracan o Lombardi tem essa característica de cenas muito videoclipadas né e de apelo sensual de apelo erótico nós já assistimos presenciado isso e desde aquela época né perigosas peruas que está mais perto do Faustão ali da estreia 4x4 ou o que for já era muito ágil o Bebê à Borda acho que o Bebê à Borda é o grande marco ali do Lombardi porque acaba estabelecendo um padrão que faz com que todas as novelas de autores mais antigos como Cassiano Léus Mendes parecessem muito antiquadas né parece que ele instaura um modo de fazer novela das sete que dificulta a coisa mas eu vou voltar no Faustão o Faustão trouxe uma coisa para a televisão Com Perdidos na Noite que era uma irreverência uma picardia uma paródia um destronamento de padrões completos ele chegou para destronar a começar por aquele manequim de formas siluosas que ficava na frente dele onde ele lia ali na frente do microfone então você tem essa efervescência de uma coisa pós fim de censura né dessa caminhada em que tudo parece que opa rompemos as fronteiras agora vamos falar tudo que está chegou a modernidade chegou a modernidade e de repente começa essa coisa meio meio que o Manuel Bandeira denuncia né esse lirismo comedido né esse lirismo bem comportado parece que as coisas agora ficaram encaixotadas quando é que na sua opinião o Fausto Silva vai se afastando do Fausto Silva do Perdidos na Noite e vai se aproximando do programa Silvio Santos de domingo assim a coisa mais canônica a coisa mais formatada a coisa mais enlatada na sua opinião cara eu acho que foi a é chute tá mas eu acho que foi o aquela briga com o Gugu ela ela foi assim não existia essa questão até 96 97 né nos primeiros 8 anos não que fosse acho que ele já começou bem de audiência né acho que eu não não lembro sim mas essa questão quando ele se tornou é ganhou aquele carimbo de quem financia a baixaria é contra a cidadania sabe latininho é sushi erótico é acho que antes disso até eu lembro de ter um debate muito grande sobre as pegadinhas também que era um negócio que ele odiava e que fazia sucesso mas que ah é combinado não é combinado é igual do Silvio Santos é eu acho que quando ele saiu do lugar de é o que tá quebrando a a hegemonia o que tá estabelecido e virou topa tudo por audiência sabe o cara que briga com a ralé do SBT porque tem muito isso também né principalmente naquela época hoje em dia hoje em dia quem escreve sobre TV gosta de TV é um negócio que é diferente mas tinha um puta preconceito de assim porra a Globo se rebaixando ao Gugu Liberato ao Silvio Santos era um negócio né e acho que isso numa percepção geral da sei lá de classe média deu uma não beleza o Faustão é o é o Silvio Santos da Globo o Faustão é o domingo sabe não aguento aquilo lá falta de cultura vejo a voz do Faustão me deprime lembra isso aí eu tenho amigo que fala isso até hoje eu fico com a vontade de dar um tapa na cara respeito o Faustão isso que você isso que o Chico falou dessa questão do latininho seu xerótico tal o que é esse tipo de atração as pessoas olhavam com bons olhos no SBT não havia uma crítica mas não havia uma coisa assim tão pesada quanto foi contra o escandalizante exato então aos olhos de quem assistiu o Gugu não é porque ele faleceu que a gente vai falar ó Gugu ele primeiro o Gugu foi um grande produtor então ele tudo que colocou ali era tudo do aval dele ele sabia o que ele estava colocando ele antes de grande apresentador ele foi um dos maiores produtores que já teve de auditório ele era genial nesse ponto e que eu acho que era algo que o Faustão ele é muito inteligente ele é um um cara rápido um raciocínio rápido mas essa visão de produção eu acho que ele nunca teve como o Gugu teve então eu acho que pro Faustão o perdido sempre foi o melhor produto pela liberdade que ele tinha de falar qualquer coisa ele podia entrevistar um cachorro e fazia sucesso eu acho que isso sempre foi bom no Faustão então isso que o Chico falou é verdade o que é bom no SBT nunca ia servir na Globo pode falar uma coisa interessante que o Sticer tinha comentado aqui com a gente e o Humberto Mesquita também quando a gente estava fazendo aquele painel da TV Tupi que o SBT entra na televisão entra ali com uma grade bem próximo da Tupi do Rio com uma grade popularesca de programas muito populares diferente da Tupi de São Paulo talvez seja esse estranhamento do apelo mais popular do Fausto Silva na Globo que parece que não coaduna e é curioso e aí eu vou passar a palavra para o Chico eu gostaria de ouvir também a respeito disso que assim muitos outros apresentadores que marcaram a televisão de alguma forma Cazé por exemplo da MTV não encontra espaço adequado na Globo não azeita o Grosman vai exatamente para o período mais noturno no período mais tarde no horário mais tarde da Globo o Altas Horas mas ainda assim um programa excelente mas a própria Regina Cazé que fica ali mas também parece que não cola então tem uma série de apresentadoras e apresentadores que parecem que não colam não se ajustam não azeitam é acho que a grande diferença da minha leitura do Faustão do Perdidos do Faustão do Domingão é muito em possibilidades mais modestas como era no Perdidos pelo menos parecia que tinha mais envolvimento dele assim de não tem tu vai tu mesmo as bandas que eu gosto as pessoas que eu sou amigo tal tal quando chega no Domingão na Globo aquela estrutura na Babesca tem uma entrevista do Cazé quando ele se mudou da MTV para Globo na Trip ano 2000 que ele fala assim porra para mim o maior choque nessa mudança foi que na MTV eu ajudava a carregar o sofá no cenário e na Globo tinha 15 pessoas só para mexer o sofá então ele falando ele ainda é uma entrevista antes da estreia dele até ele já chocado com a questão toda mas eu acho que o Faustão ele se deu bem porque ele beleza não tinha essa gestão direta como o Gugu tinha no Domingo Legal nos melhores anos do Domingo Legal mas ele era quase um tuiteiro do programa dele sabe ele ele ficava ali porra criticando tirando onda essa liberdade narrativa em cima do que estava estabelecido fez toda a diferença e ainda hoje ele mantém e acho que mantém muito bem em outra proporção porque 32 anos se passaram ninguém fica igual nesse período todo imagina não só por dinheiro mas enfim por tudo então esse aspecto do Faustão de conseguir se manter fiel pela forma como ele conduzia pela forma como ele conduz vamos falar no presente ele ainda está no ar eu acho muito eu acho muito rico eu acho muito interessante e muito inteligente da parte dele porque é o que permitiu que de alguma forma emulasse o que fazer no perdido no perdido da noite mas com um outro patamar mas sem sabe uma quebra de ah não agora eu só leio o TP agora eu só faço acho que é por aí vamos colocar assim que o Fausto ele quebrou a quarta parede de uma das coisas mais geniais que tem talvez muita gente vai dar risada do que eu vou falar mas eu sempre achei isso uma sacada incrível é quando ele está falando com a câmera e ele fala você que está aí no calor seu sofá todo suado suas costas grudando aí tua mulher está te olhando com nojo eu acho que isso era dele se colocar e ao mesmo tempo falar com o telespectador na realidade do telespectador naquele domingo ele está comendo aquele lanche da padaria então eu acho que isso ele conseguiu humanizar o auditório não possível isso é muito diferente do que o Gugu fazia por exemplo o Gugu mesmo no auge do sucesso era um cara loiro de terno alinhado mesmo que o alinhado da época seja com ombreiras enormes era uma outra comunicação quem fazia isso muito bem era o Renato Aragão ô Picete ô da poltrona eu acho que isso é fundamental para construir essa relação e o que é legal na comparação do Gugu com o Faustão é que o Faustão o verbo delirava ele ia lá e ele taca o danista e o Gugu ele delirava antes do verbo ele montava aqueles programas absolutamente escandalosos Gretchen dançando com o Van Damme banheira do Gugu aquele programa que ele atravessou o fogo milhões de coisas absurdas muita coisa ele criava muita coisa ele bancava que quase não combinava com aquela imagem dele ele toda almofadinha tu pensar que aquele cara inventou o teste de cardíaco lá da mulher fazendo striptease e o cara não podendo ter uma ereção aquilo lá no domingo é impressionante mas então acho que tem essa diferença que o programa do Faustão era mais careta com o Diabo da Tasmânia apresentando e o programa do Gugu era o inferno com o Coroinha apresentando é um negócio muito interessante eu nem vou perguntar qual é a fase preferida porque eu acho que isso é meio unânime todo mundo gosta do Faustão no Teatro Fênix com aquele ar-condicionado que não funcionava Michael Jackson na plateia eu acho que essa é a fase que todo mundo mais gosta que não é bem o comecinho mas também está lá para 92 93 a fase áurea do Faustão eu acho que é essa e acho que pouca gente vai discordar eu queria saber do Chico qual foi a pior fase não do ponto de vista da audiência porque isso a gente sabe na época o SBT estava bombando com muita coisa e o Gugu chegou junto e de audiência a gente sabe que é essa fase eu queria saber criativamente qual foi a fase que você menos curtiu cara fazendo um breve à parte quando ele veio para São Paulo e estabeleceu que era um programa de temporadas e as temporadas ficaram muito bem delimitadas do que acontece em cada momento eu achei aquilo eu adoro o programa hoje em dia até acho que ele esse ano da pandemia lógico não foi tão bom acho que ele aproveitou muito menos do que poderia um cara com a agenda telefônica dele ficar fazendo sabe ele levar aquilo para casa dele eu achei que faltou um pouco de de para a Frentex faltou ser mais para a Frentex faltou usar mais mas entendo também que é que são é uma equipe dirigindo um caminhão difícil de manobrar entendo e acho que acontece mas a pior fase acho que foi um momento em que isso estava ainda mal organizado é um momento imediatamente anterior em que eles ficavam testando muitos formatos horríveis que era tinha um lance de eu não gosto do Se Vira nos 30 porque acho que não é um programa é um quadro meio Rodrigo Faro do Faustão que ele não deixa ninguém falar ele não explora direito os personagens ali e tinha um outro sabe tinha uns quadrinhos que foram ficando pelo caminho sabe cachorrada VIP sei lá o que acho que eu estou falando de 6, 7 anos atrás assim que o programa estava meio murcho meio cansado e aí depois quando estabeleceu não a gente tem esse formato aqui no começo do ano depois tem esse outro depois tem esse outro acho que ficou redondinho é um programa que todo domingo tem uma coisa boa o Ding Dong eu amo o Ding Dong mas a melhor fase do Ding Dong era quando era banda cover vocês lembram? ele começou era banda cover lembro sim aí passou mais um tempinho começou a dar certo alguém falou vamos chamar uns caras que estão aí desassistidos aí começou era só artista desassistido não era artista legal era o Felipe Dilon era a Fat Family Felipe Dilon o protagonista daquele icônico episódio né é pra quem não lembra ele apertaram lá a campainha aí ele abriu a porta ele simplesmente não esperou ninguém e tal o Faustão ficou puto um dos maiores anticlímax que eu já vi na televisão brasileira não e o o Felipe Dilon acabou com a porta acabou na semana seguinte o Faustão falou não, não vai ter mais porta porra nenhuma aqui agora vai ser só a campainha dane-se então eu gosto muito do programa como ele é hoje ô Chico você acha que a queda do Gugu o lance do falso PCC depois disso o Gugu perdeu a credibilidade dele já não era mais aquele domingo legal foi pra Record aí acabou né vamos colocar assim o Gugu nos domingos né você acha que isso também fez com que o programa do Faustão já na liderança vamos colocar assim não tinha mais ninguém ameaçando ele também a ficar digamos de uma forma um pouco monótona desse jeito que você falou você acha que essa falta de concorrência ajudou também nisso? acho que sim acho que faz sentido mas eu acho que não foi uma como que eu posso dizer a queda de produtividade vamos chamar assim não foi do Gugu mas foi do SBT coincide muito o mau momento do Gugu com o péssimo momento do SBT acho que uma coisa acabou levando a outra mais do que sabe o programa caiu em desgraça eu tenho essa impressão e do lado do Faustão acho que sim e até especulas que parte do do que motivou a saída dele da Globo era uma mudança de horário que levaria ele de volta para um confronto com outros programas similares ele ali às quatro horas da tarde contra o Faro contra a Eliana contra sei lá mais quem e ele acho que muito inteligente entendeu que porra mais de 70 anos não estava disposto a entrar nessa briga e correr riscos de não não ter uma reta final aí brilhante como a que ele construiu e merece então acho que é também muito bom muito inteligente da parte dele já pensou ele sei lá Fazenda no Rodrigo Faro que estava bombando de audiência e aí ele no outro canal mostrando sei lá a Ludmilla fantasiada de Beyoncé fazendo um show dos famosos é difícil qualidade na TV é difícil Reinaldo pode falar qualidade na TV é um conceito bem difícil é uma coisa super complicada mesmo agora nós já estamos caminhando já há um bom tempo para uma mudança que vem ocorrendo na TV Globo com a saída de programas bastante longevos no caso do video show e também uma série de crises ou uma série de vamos colocar como crises de programas também muito longevos como é o caso do Fantástico que também amargou um período bem complicado da sua digamos missão enquanto programa e você tem ali o Dominão Faustão três décadas reformulando trazendo algumas coisas retirando outras só tentando ali dentro desse mecanismo de inovar e conservar que a televisão tem você começa a sua fala dizendo isso dos programas tradicionais que acabam deixando a grade e novos formatos que entram na grade que entram na TV porque também precisam conquistar esse espaço do streaming a pandemia parece que estabelece ali um marco mas que leitura que você faz desses formatos contemporâneos para esse modelo de televisão que não é mais para ser assistido nessa esse aparelho nessa caixinha que é para ser assistido talvez num smartphone mas que altera que leitura que você faz nesse processo é eu eu tenho a impressão que a necessidade de colocar isso na nessas caixinhas de vender e isso desde o BBB da Casa dos Artistas Fazenda e aí a Globo lançou e desistiu de um milhão de formatinhos acho que a grande coisa é que a gente está perdendo um ofício que é o de apresentador é o apresentador de de carreira sabe no final das contas acaba puxando o cara daqui o cara dali vê se funciona faz uma temporada aí foi uma tragédia não faz outra daí foi boa chama mas se não puder ano que vem a gente coloca outro é um eu acho que isso é empobrecedor é porque vai desgastando fica muito imediato e e acho que isso é isso é de certa forma ruim culturalmente até porque as coisas vão sendo apagadas mais fácil também e não sei acho que acho que é um é inevitável está acontecendo e vai acontecer acho que não tem muito mais do que quatro pessoas se importando com isso mas é é chato é ruim eu sempre penso no no programa sobre décadas que a Globo apresentou faz uns três anos três quatro anos com o Lázaro Ramos apresentando Lázaro Ramos é um excelente ator um excelente apresentador mas jogado comprimido amassado e editado num formato meio que de qualquer jeito porque tinha que preencher uma hora ali da quinta-feira e tanto perdendo e bop sei lá o que sei lá o que não aconteceu mais não voltou mais e acho que isso até acaba queimando gente que poderia né se quisesse acho que não é o caso do Lázaro Ramos ter uma carreira como apresentador de programa de auditório mas o que eu sinto falta nesse novo esquemão das coisas é essa pasteurização também sabe de porra chama lá qualquer um chama o ator que mandou bem na novela e ele vai ler o TP ele é carismático ele vende carro ele vende perfume e vamos nessa ficou um negócio meio sem alma eu acho meio chocho todos os formatos que estão no Faustão acho que eu não assistiria se não estivessem com o Faustão então acho que isso se perde acho que tem cada vez menos acho que tem cada vez menos e vai ter cada vez menos não há pena Chico muitos nomes foram ventilados sobre possíveis apresentadores na tarde da Globo Rodrigo Faro Marcos Mion até Eliana Rodrigo Maia toda essa galera foi falada aí colocada como possíveis pessoas a estarem no domingo Rodrigo Maia é piada fica tranquilo ele vai continuar lá no centrão lá sentado lá no muro dele domingando em anha ô Chico isso que você falou eu também penso muito nessa questão de tipo apresentadores que não tem uma carreira que duram muito pouco você acha que a Globo vai buscar um apresentador fixo por exemplo igual o Luciano Huck sábado à tarde que já está aí há 20 anos você acha que isso vai acontecer ou não? vai ser cíclico pode ser a Ivete Sangalo como pode ser o Faro Márcio Garcia você acha que vai ser assim? eu acho quase impossível pelo menos uma conta que não fecha na minha cabeça a Globo abrir mão do Faustão e do Domingão do Faustão para colocar alguém que gira menos dinheiro e garante menos audiência que ele que é o caso de todos eles então o que eu acho que está acontecendo é uma proposta de mudança de sistema de organização geral das coisas é colocar o futebol mais tarde e aquele aquela grade que funciona ali depois do esporte espetacular vai até mais tarde com o começo do ano era a escolinha depois virava The Voice depois virava sei lá o que é isso em outras três em outros dois três slots da programação aí se vai ser o Mion se vai ser a Ivete se vai ser outra sessão de filme que eu espero que não seja uma rodada dupla de futebol que daí eu mudo de país se isso acontecer mas o que eu acho é que é uma mudança de sistema não faz sentido tirar o Faustão para colocar outra pessoa sabe agora vai ser o Luciano Huck no domingo eu acho que tudo isso aí é sei lá se até fevereiro quando isso tiver no ar vai estar outro outro cenário eu estarei sendo desmentido pela Rede Globo mas eu acho que não eu acho que uma coisa posso falar mal eu não consigo entender porque que alguém colocaria o Rodrigo Faro num programa desses eu não tenho nada contra o Rodrigo Faro acho um bom apresentador até mas não para esse programa que a Record acha que ele faz sabe ele é muito mal aproveitado ele é muito mal aproveitado porque ele fica ali três horas só ele falando que é um negócio que pelo amor de Deus tem que ter uma saúde é muito difícil lembrando que o Rodrigo Faro apresenta programas desde os anos 80 então assim ele tem uma passagem ali na PAND com programas infantos de Vênus interessante e tirar um faro de um horário de um dia que ele ia muito bem que era o sábado que eu acho que ele se comportava muito bem naquele programa e eu acho que seria a mesma coisa por exemplo que muita gente fala de pegar o Marcos Mion no domingo eu não vejo o Marcos Mion no domingo talvez o Marcos Mion no sábado se o Luciano Huck for se candidatar à presidência sei lá eu ele ficaria melhor eu acho que até melhoraria o horário do sábado com o Marcos Mion é uma opinião não sei se o Chico também concorda mas eu acho que é estilo são dias horários diferentes eu acho que isso também diz muito e o Rodrigo Fala é muito mal aproveitado não dá pra ver o programa mas ô Fábio eu acho que o senhor está sendo conservador por um motivo se a gente perguntasse em 1989 se o Faustão combinava com o domingo da Globo todo mundo ia falar que você estava maluco então eu acho que ainda mais pensando que não vai ser o Domingola do Mionzola que vai ser outro vai ser um formato vai ser um negócio você sabe o que acho que cabe acho que o desafio mesmo é de quem diria que o André Marques combinava com o domingo da Globo ele está aí faz uns 5 anos já a gente esquece mas ele é o apresentador do domingo da Globo o Chico antecipou o que eu ia perguntar eu acho que é lógico a gente tem o hábito de pensar dentro da caixa e os nomes que vem são os nomes que estão aí na televisão é uma sugestão e ao mesmo tempo uma provocação eu tenho certeza que se o Faustão fosse pra Globo ou seja pra internet ele se daria muito bem porque a cancha que anos de televisão ao vivo dão pra uma pessoa faz a internet parecer brincadeira de criança agora o contrário eu não vejo eu não vi nenhum exemplo de alguém que veio da internet se estabeleceu na televisão talvez até porque não se interesse por isso mas por que a Globo não pensar numa alternativa assim formatos e pessoas vindas da internet vocês acham eu tô perguntando pro Chico mas todo mundo pode falar vocês acham que cabe que um dia a gente pode ver um Felipe Neto no domingo alguma coisa assim acho que nunca vai ser alguém do tamanho do Felipe Neto mas acho que principalmente na TV a cabo tem alguns exemplos que são testados aprovados e que vão indo sabe às vezes não como apresentador mas como repórter e tal acho que tem nome sei lá Tainara OG eu gostaria eu assistiria um dominical da Tainara OG acho ela maravilhosa quem mais é difícil porque a linguagem é muito diferente né quem faz live na Twitch é uma coisa muito específica da Twitch quem faz live no Instagram é muito específico então até esse choque essa ruptura geracional é importante porque a galera que está surgindo agora na internet não tem a referência do programa de auditório é outro bicho agora não sei para não tomar muito o seu tempo Chico que eu sei que você tem bastante coisa e tudo mais já estamos aí com 45 minutos de vídeo eu queria saber o que você gostaria de ver o Faustão você gostaria de ver o Faustão no streaming você gostaria de ver o Faustão na Band no SBT na Rede TV na TV Walter Abraão que comprou Libertadores na Globo onde você acha que você particularmente você Chico Barna onde você gostaria de ver o Faustão qual programa você acha que ele faria legal em qualquer emissora tem duas coisas eu ainda sonho que a Globo e o Faustão vão fazer as pazes eu ainda quero acordar desse pesadelo tá me entendendo mas se isso não for possível tem um modelo que se eu fosse Faustão eu copiaria sem muita dó que é o programa que o David Letterman quando aconteceu uma coisa muito parecida com o David Letterman nos Estados Unidos ele estava mais velho ele estava brigando com um menino jovem aí não vamos trazer aqui o Colbert e aí ele ele foi para a Netflix fazer um programa que se chama Nosso Próximo Convidado Não Precisa de Apresentação alguma porra dessa que era um dos bordões dele no programa no Late Show Late Show? Late Night? Show Late Show que porra eu falei antes da agenda telefônica do Faustão o cara consegue entrevistar e ir na casa ou levar para casa imagina ele servindo lá uma pizza para quem fosse com um negócio mais intimista com um bate-papo mais franco mais aberto tal, tal, tal acho que essa possibilidade de um streaming abraçar ele ter o sabe esse é sócio sei lá já é sócio sócio desde o tempo do Perdidos podia ser né ele só entrevistando uns velhos ia ser bom cara eu ia gostar que seja na Globoplay na Netflix no Amazon acho que é um formato que até na Band funciona porque acho que foge daquela questão do programa semanal que a Globo disse que ele não quer mais fazer o que eu duvido que seja verdade porque o cara é meio tarado nessas coisas ele gosta mas eu acho que alguma coisa sim eu gostaria de assistir muito isso adoraria o Chico falou do David Letterman tem histórias sensacionais de Heleno Johnny Carson pra quem não conhece procurem a história do talk show americano do Late Night é sensacional e principalmente as brigas ali a questão de audiência entre os apresentadores é melhor ainda bom Reinaldo vamos encerrar aqui suas considerações finais vamos colocar assim igual um debate um painel por favor eu vou jogo rápido vou jogo rápido como eu estou com a minha canequinha do que rei sou eu tem uma eu vou terminar só lembrando de uma cena de que rei sou eu que eles vão fazer o retrato falado de um conselheiro real que foi assassinado que é o Crespi Obrieck em fazer do Strasser e aí eles chamam o desenhista florence do reino pra desenhar fazer o retrato e aí eles ficam naquela ah, ele não é alto mas também não é baixo ah, ele não é magro ah, mas também não é gordo não sei o que aí o desenhista finaliza o trabalho dele vira o quadro é o Fausto Silva e o Dória o Jorge Dória fazer um dos conselheiros vira assim ô louco ô louco meu maravilhoso essa coisa da TV falando da TV do programa falando da TV da novela desmontando a novela desse cara que reclama do ar-condicionado briga com câmera que pede os câmeras pra selecionar as gatinhas do Faustão e tem aquele que sempre focava na coroa enfim mas que zoava a TV destronava tirava o trono ali acho que é um formato que deixa muita saudade eu não sei eu ainda acredito acho que o Chico Biden talvez acredite nisso também eu acho que só o desbunde salva a televisão só o desbunde salva esse país os que a gente está apresentando exato concorda? plenamente absolutamente só o desbunde vai nos salva obrigado gente obrigado Chico por me dedicar por favor Raque fale algo para irmos ao ponto final não o que eu queria dizer é que o Faustão ele representou uma ruptura na linguagem do formato popular e é triste que a gente vai envelhecendo e vai perdendo essas referências porque por mais que ele venha a fazer outras coisas geniais aquele pedacinho de domingo de deboche de criatividade sumiu vai ser muito triste esse último ano como foi triste o último ano do Jô não sei se vamos ter um último ano do Silvio não sei como é que vai ser é uma fase muito esquisita da televisão mas que vai passar e que a gente vai se lembrar com carinho e o Chico representa um pouco isso no jornalismo de televisão o deboche o não não ajustado o espontâneo siga assim que o sucesso é garantido a gente gosta muito de você e das coisas que você escreve bondade sua bondade sua bom pessoal uma coisa do Faustão a gente muitas pessoas brincam muitos memes mas o Faustão foi o cara que trouxe o auditório de fato para a Globo quando o Faustão estreou a Globo nem sabia fazer programa de auditório mais quem fazia programa de auditório era o Silvio com a produção dele então o Faustão ele foi histórico dentro da Globo e dentro da televisão brasileira ele é histórico porque como o próprio Chico falou ele está no ar e eu acho que é isso a gente trazer o Chico aqui é para reverenciar essa história e falar desse programa e Chico eu queria que você falasse também rapidinho do seu canal no YouTube Chico Barneujente que está sensacional a Globo foi incrível acho que foi o início do ano agora você já veio arrebentando com isso faço o convite para quem está assistindo o arquivo para ir até o seu canal por favor Chico Barneujente é todo dia às sete e meia estou fazendo umas lives lá com uma galera muito esquisita falando normalmente de reality show de o que estiver acontecendo estou me divertindo muito comecei para testar vou ver como é que é o YouTube agora estou apegado estou gostando não, Itaí é sensacional eu estou acompanhando sempre e a gente gosta muito de você admiro muito você o seu trabalho principalmente o que você escreve eu acho muito bacana e só te agradecer por estar aqui nesse painel por falar desse momento das mudanças não só do Domingão de modo geral e te agradecer obrigado mesmo eu que agradeço sou um grande entusiasta de todos grande satisfação vê-los e revê-los e parabéns eu sempre faço questão de parabenizar o doutor Fábio Marquezine pelo trabalho fundamental de registro de memória e de valorização dessa cultura às vezes tão tão deixada de lado como a memória da TV muito obrigado eu que agradeço e a gente fica por aqui a todos muito obrigado que ficaram até agora pela audiência e pela paciência e como disse Chico Barney em sua coluna a gente volta em breve com novas informações tchau pessoal até mais tchau